A novinha da 17, elas tão com fogo na xereca Pra apagar o fogo dela fazendo vento com a umbréla Pra apagar o fogo dela fazendo vento com a umbréla Pra apagar o fogo dela fazendo vento com a umbréla Pra apagar o fogo dela fazendo vento com a umbréla Tá tudo filmado, nós dois fodendo forte Eu na roda do base, é do top Tudo igual tu capirã, tá tudo filmado Nós dois fodendo forte, eu na roda do base, é do top É o Pedro de Sorocaba A novinha da 17, elas tão com fogo na xereca Pra apagar o fogo dela fazendo vento com a umbréla Pra apagar o fogo dela fazendo vento com a umbréla Nós dois fodendo forte, ou na roda do base é no top Tudo igual tu capirã, tá tudo filmado Nós dois fodendo forte, ou na roda do base é no top É o Pedro de Sorocaba É o Pedro de Sorocaba